Eu não quero morrer aqui, eu juro Deixa só eu subir ali Pra ver aquela arma que tem lá em cima Ok, ok, calma Calma Muita calma nessa hora Ah, jogo Qual foi? Fala aí, pessoal Tudo legal? O Jimenor aqui Trazendo mais um vídeo de GTA Vice City pra vocês E vamos prosseguir então com a nossa série Onde a gente dormiu aqui, né? Salvou Na nossa... Mano, sei lá, velho Eu ia chamar isso aqui de casa, mano Complicado, né? Ah, já começa o vídeo perdendo vida pra caramba É vacilo demais a conta Mas tudo bem, bom, a gente tá com uma situação melhor do que Sei lá, 90% das vezes que a gente iniciou o jogo Aqui, tá? Como vocês podem ver A gente tá até que bem armado Porque no final da última missão a gente precisou Né? Tem umas arminhas a mais Aí Que foi, meu senhor? Nossa, que passo largo, mano Olha o cara correndo, ó Tá muito em dia, velho Mas tá bom Então vamos nessa, vamos pra missão, mano Vou começar a missão de motoqueiro Todo mundo falou que a próxima missão de motoqueiro Era muito legal Pouco amarrado Pelo nome já parece bem legal E aí, tio Jimmy Ah não, é Mitch Achei que era o Jimmy do Matanza Ah, vou morrer nele É, lá Vamos ver o caminhão Legal Ele vai fazer a segurança mais de quê? Eu tô meio boiando em questão de história, velho Sério Devo dizer Pra GTA é meio complicado, né? Pega de volta Eles estão escondidos atrás da Munation em downtown Só lembra dessa tia Sempre Vocês precisaram já de uma moto rápida Pra chegar até a cobertura Uh Sem problema A gente já pulou aí uma vez, na real Olha a vidinha lá A gente já pulou aqui uma vez Legal, legal Uma moto rápida Ô, meu senhor Tudo bem com o senhor? Eu acho que isso aqui não é bem uma moto rápida Eu acho que era mais pra gente ir com uma daquela dali Mas eu tô nem aí Eu sou um pouquinho mais vida louca E eu vou com essa daqui, velho Empina Cadê a perícia com moto, velho? Não empina, não sobe Ok, deixa eu falar Eu acho que ia empinar agora Quando eu soltei, eu acho que ia empinar Porque o assalto deu uma cuvinha pra baixo, né? Mas beleza Pessoal, desculpa, tá? Não ter postado vídeo de GTA Vice City ontem Era pra ter postado ontem Mas eu acabei postando no Rei 4 Porque eu tava muito afim de jogar com aquele mod gráfico, velho Sério Eu fiquei alguns dias sem gravar, né? Por causa do... Do Opalão Que acabei indo mais na retífica Pra arrumar ele e tudo mais Agora falta só arrumar o diferencial E daí vai ter mais vídeos aqui pra vocês De Opalão, tá? Alguns vlogs aí Espero muito que vocês estejam gostando O último vlog que eu postei, sinceramente Na minha humilde opinião Foi o vlog mais legal do canal de longe Eu quero comprar esse aqui Eu tenho dinheiro 14 mil Eu tenho dinheiro Você não pode comprar uma propriedade Quando você tá dentro de uma missão Ok, desculpe Desculpe Bom, acho que a gente vai ver de... Tem que vir de lá pra cá Pra pegar a rampa, eu acho Bom Vamos ver como é que vai ter que ser aqui Cadê a rampa? Ah, é de lá Beleza, beleza Já entendi Bom, já tem que vir daqui E saltar Que bom que tá aparecendo várias motos aqui no caminho Porque se a gente não conseguir pegar Ah, né Subir lá com essa daqui A gente pega outra no... Na rua mesmo E vai com fé Vou tentar ir Sim O jeito é essa Antes é que funcionava Que bugar a câmera Mas Não sei A gente deve estar pegando mais velocidade com isso Eu espero Uau Vamos ter você pra que ter ido Nossa, olha os caras ali, velho Nossa, passou Passou da conta Calma, meu filho Pegue a Angel de Mitch Hã? A Angel de Mitch? Tem que pegar alguém Tem um cara ali em cima Foi um perdido É, eu acho que isso aqui é tudo Essa segurança, mano Você foi visto Ai, meu Deus Não Fui não Fica de boi na sua Fica de boi na sua Pô, meu brother Fica de boi na sua Não conta pra ninguém, não Merda A gente mata os caras com a própria arma deles Essa é a ideia, tá? A gente aprendeu muito E a gente ia ter a San Andreas Ah, por que eu peguei essa merda, velho? Ah, ok Valeu a pena pegar esse negócio aí, ó Tudo em câmera lenta Ficou legal pra gente acertar os caras Morre, meu brother O cara sumiu O cara sumiu Ok O cara não, tipo, morreu normalmente Ele sumiu Ó a câmera lenta, ó Ó a câmera lenta, ó Ó Nossa, tirambaço no ombro Barça Não Não Ok, ok Câmera lenta é salvando o dia Câmera lenta é salvando o dia Calma aí Acabou, acabou? Acabou, eu acho Aqui menos mal Apareceu uma cabeça ali Quer ver? Pay, errei Ah, outro pay Pay Nossa, bem nos peitos Até o Até ele mirar nessa câmera lenta Meu Deus Mano Dá tempo de você dar um like no vídeo, hein Pay Ok Meu pay foi um pouquinho com delay, mas Que importa a intenção Que isso, meu brother O cara queria me dar uma coronhada Não é possível, né? Com a arma na mão Ele querer vim Pra cima da minha pessoa Tá, os caras aqui é infinito Eu entendi que os caras aqui é infinito, tá, jogo? Não, não, não Recarregando Ah, o cara vai Olha que filho da mãe, velho Os caras vêm querendo Eu tô muito ferrado aqui Ok, 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 ok Já chega Não Ah, mano Sai, velho Ah, jogo Por que você é tão bugado? Por que você é tão bugado? Ok, calma, calma Calma que vai dar tudo certo Mano, por que tem cara infinito nessa parte, velho? Retardado isso Olha lá, os caras vêm Brota mais uns aí, vai Brota mais um aí, vai Ok, pega Pega a moto Pega a moto Ok, ok Pegamos a moto Eu vi que ali era tudo cheio de rampinha Então deve dar pra subir por aqui mesmo Eu acho Se não for por aqui A gente tá dando nosso jeito Ai, meu Deus do céu Tem como atirar na moto? Tem, tem Tá, mas como é que eu saio daqui, jogo? Ah, não vai me dizer que é por ali mesmo, né, mano Ah, que, que, que Boa Uh Haha, moleque Pegou uma rala aí do cara de volta Meu Deus do céu Os caras tão muito pistola atrás da gente O legal é que essa moto aqui Não tem absolutamente nada diferente daquelas outras Só dois pacotes ali em volta Atrás delas O cara queria a moto só pra pegar os pacotes, velho Achando que o cara tinha amor pela moto Obviamente, amor pela moto, eu acho Não é só porque não tem como notar muita diferença, né A moto dos caras é caracterizada assim Tem que ser assim, de melhor Você está sendo um pouquinho burro nos seus argumentos Tudo bem Calma que vai dar tudo certo Chegamos Meu Deus, jogo Me para Na auréola Ok, show Olha o gordão ali esperando a gente na porta, moleque Oh, louco Travou o jogo O Jimmy tá meio que querendo fazer algo estranho com a moto Meu Deus Foi roubado Ah não, eu não quero Ok Ok Menos mal Ganhamos dinheiro E agora, beleza Falaram que vão ter missões muito legais Esse Tá, deixa eu trocar de arma aqui Porque pelo menos assim a gente ganha algumas balas a mais Ahn Falaram que vão ter missões muito legais Esse dos motoqueiros pra gente fazer Só que não foi muito a questão O caso dessa, né Não foi tão legal assim Eu tô com medo de cair aqui, morrer Legal Então o cara vai fazer a segurança da festa É uma festa, né Que ele tá rolando Como eu falei Eu não tô prestando muita atenção Na parte da história Mas relaxa que Uma cutscene eu vendo Eu já consigo entender absolutamente tudo Mais um pouco, tá Eu vou chegar na próxima missão de caminhão Porque eu tô afim Agora a questão é Que missão a gente faz, mano Eu tenho que passar em algum lugar Pra pegar a vida primeiro Nossa vida não está nada interessante Essa é a verdade E pessoal, se o possível Deixa aquele gostei no vídeo Vocês sabem o tanto que quiser Dar uma força pro canal Que isso, meu brother Pra que você está maluco Tanto que quiser ajudar o canal A crescer mais Nos últimos dias aí O feedback dos vídeos melhorou bastante Fiquei muito feliz com isso Inclusive Muito obrigado pela foio Pela força de todos vocês E principalmente o apoio Aos vídeos aí de vlogs No canal Que eu vi que muita gente gostou E esse último realmente Ficou bem legal Afinal a gente está quase Tudo pronto no apalão Eu quero comprar propriedades Todo mundo fala Que eu tenho que comprar Muitas propriedades Então eu quero comprar Meu Deus, 70 mil Fiquei pobre Acabou meu dinheiro Ah, tem missão Tem missão? Tem missão, rapaz A gente vai fazer ela daqui a pouco Não, vou fazer agora na moral, né Qual que é daqui a pouco? Eu tô aqui Descobrindo segredos É 100%, rapaz A gente tem que comprar tudo E fazer tudo Depois a gente pega Aqueles bonecos lá Que é o Nossa senhora Mr. Vicente? Ei, você achou Os antigos pintores? Sim Eu soube O meu antigo Eu trabalhei com eles Eu costumava as novas Com ele Comprou a roupa Comprou a roupa Eu vou seguir ele Comprou a roupa Mas eu vivi A vida diferente Você planejou Sendo o ombro Máchina? Basta 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 Eu sempre fanciou Basta 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 Eu fiz Sensacional, a gente vai imprimir dinheiro, daí a gente consegue comprar todas as propriedades assim Você pode usar esse carro pra levar ao destino rapidamente sem precisar dirigir Isso lhe custará nove paus Ok, vamos lá então, com nove paus, a gente constrói uma canoa, né? Na verdade não constrói uma canoa, mas chega lá, isso que importa, né? A gente não vai precisar da canoa se a gente já estiver lá Oi, meu amigo do Cheetah Ha, que inveja Eu destruí o pneu dele só de inveja, mano Meu Deus do céu, eu sou otário Olha a musiquinha, olha a musiquinha Só nos Michael Jackson, me vai pegar de litoral se eu não ficar conversando Caraca, pô Isso é mais de boa no jeito da Salandras, pô Se eu ficar cantando, não pega de litoral, entendeu? Fornece as placas, a trindade Para de machucar o bicho, ele tá falando tudo, velho Por isso que o Poe dá esse jeito no GTA San Andreas Ele só se lascou no Vice City E no GTA San Andreas ele já tá até meio, meio lelé já Ok, legal Eu só não vi até agora o Maker Macer O nome do amigo dele não era Macer Era Poe o Maker Macer Eu não sei como é que fala Era M-A-C-C-E-R Eu acho que era isso, pelo que eu me lembro Opa, matei Achei que ele tava secando lá, eu matei ela Não cai na água Ok, tudo certo Não cai na água A gente consegue chegar no objetivo muito mais rápido, né? Muito melhor Que ótimo Caminhão, não vira na minha frente Muito obrigado Bom, eu acho que não tá tão longe assim Vamos torcer É lá nas docas Eu não tenho... Cara, em questão de mapa até agora Eu não conheço nada desse mapa aqui, tá? Eu sei que a gente tá perto do nosso save E se a gente virar ali à esquerda e tal A gente tá no save e tudo mais Mas doca, pra onde é que é cada coisa? Me localizar nesse mapa aqui Eu realmente não sei Eu não sei onde é que tá a mansão E eu vou meio que pelo instinto, sabe? Eu vou andando e vou chegando Ó, a doca ali, ó A doca deve ser ali Aquele naviozão Ó, rapaz Missão em navio legal, hein? Massa Vamos ver se vai dar bom Vamos ver Vamos torcer Torcer Estamos chegando Aqui já, não Ótima missão que a gente via aqui Era dar aquele aviãozinho de brinquedo de bosta, né, velho? Que chateante Deixa eu vir aqui pegar a vidinha Que é muito importante Se tá dando vida é porque vai dar treta Já tá tendo treta Eu nem vi Ó, gente Calma aí, gente Quem tá atirando em mim? Eu vi aquele tiozão ali Mas tá vindo outra bala em mim Ali, ó Você vai ser o primeiro a morrer Porque você tá muito atado Minha... Minha... Minha opinião Ok, a bala não entra ali, né? Já... Já entendi Obrigado, viu, jogo? Você foi visto Me fala quando que eu não sou visto Eu não conseguia ser stealth no GTA Sanandras Que tinha uma mecânica, tipo, 10 vezes melhor que essa aqui Vocês podem falar tudo que até vai ser Mas em questão de mecânica O GTA Sanandras tá, tipo, muito além É óbvio, gente É um jogo mais recente Eu só comento isso aqui só porque Com certeza tem alguém chorando nos comentários Meu Deus Para de tocar esse negócio, gente Tá muito alto Caraca, que bala Nossa Se você não tá pra pegar essa arma Você também pode descartar a sua Mas não é tudo a mesma? Não, é não A deles é melhor Caraca, não chega Não chega Ok, não chega Não chega, de menor Ok, mais um lugar aqui que tem bicho infinito Odeio isso, cara Tá, meu personagem tá andando pra direita sozinho Não sei por que não Ele só tá afim mesmo Aqui, você sobe aqui? Obviamente que não, né? Ah, meu Deus do céu O que que eu faço aqui? Calma aí Cara, essa arma faz um barulho muito feio, velho Que barulho ridículo, mano Mano Não é possível que caiba tanto guarda dentro desse lugar, velho Tá, onde é que tá o meu objetivo? Tem que subir Tem que subir Aqui Escada, finalmente Calma lá, ok? Eu vou conseguir passar de primeira Cê espera Nossa, eu quase morri Esquece, esquece o que eu falei Provavelmente vai ser de segunda, tá? Meu Deus do céu, gente Para de me xingar aí Eu sei que vocês estão me xingando, ok? E atirou na hora errada, otário Gente, eles estão errando o tiro Não sei se vocês repararam, mano Os caras estão... Os caras estão... Easy Ah, é só isso? Tá bom, então Fácil, fácil Fácil, fácil Eita, mas os caras aqui estão todos putos, velho Nossa, mano Eu fui muito 007 agora, velho Meu querido Eu cheguei com carrui Vou embora com carrui também Com licença, pessoal Com licença Eu tô com carrui Eu volto com carrui E esse carrinho aqui É usado na maioria dos jogos Nas fugas GTA San Andreas Eu não sei se vocês estão ligados, né? O Admiral Que eu não sei se o nome desse aqui é Mas no GTA San Andreas era Quase toda missão Lá em Las Venturas Sempre chegava ele assim Algum inimigo com ele Você pegava ele e fugia Ou então você fugia com ele no... Com... Com... Qual o nome do bicho, velho? O irmão do CJ? O Switch? Ou você fugia ele com o Switch? Era sensacional Ok, ok Missão tanto quanto fácil Se for só isso mesmo Pegamos todas as informações Chegamos aqui Tudo sossegado Ó Polícia atrás Um monte de coisa A gente sai andando com a perna aberta ainda Felizão Ganhamos dois mil Na brincadeira Show de bola, então Eu quero saber qual é essa missão Que tá o... Velho, eu vou ir na missão da tiazinha, na real Da tiazinha bem louca Eu acho que ela tá mais perto Pelo que eu consigo me localizar aqui Eu acho que ela tá mais... É, ela tá bem perto já Na verdade eu não sei se é da tiazinha A tiazinha que é a missão daqui, não é? Eu acho que é Vamos ver Vamos torcer Ai Nossa Não, é do tiozão, exato Tá, beleza É do tiozão que fica com a barriga pra fora, gente Nesse cara de novo Ok, gente Deu um pouquinho de problema aí Porque o cara tá um pouquinho nervoso com a gente, tá? Esse cara não tá nada feliz Caramba Esse é o cara do início, né? É provavelmente o último boss O último cara que a gente vai ter que ir atrás Vai, vai Eu amo você Eu amo você Vamos lá Vá pra onde? Pode pegar um pouco Não há tempo para café. Além disso, eu só tinha um. Nós vamos tirar o Atlântico. Tommy, como você tirou a peça? Você vai com ele no ar. O que você diz, Berto. Tommy, você vai pegar um carro de Atlântico. Quando você vai pegar ele, vem e pegar o meu garoto, Pepe. E levá-lo para o Atlântico. Então, você vai para o Atlântico do Atlântico. E você usa o seu solvente como explosão. Boa! Tchau, tchau! Umberto. O que é você? Eu vou ficar atrás e assistir o café com o Papa. Ele não está se sentindo tão bom. Você sabe? O último que eu precisava era isso. Talvez o último que eu precisava era uma enema. Mas isso vem perto. Vai ser uma missão bem estilo de Tessa Andress. Aquela AK-Bum-Bum. Né? Ok, esse aqui é um carro haitiano? Não é um carro haitiano. Ah, ok. Entrou. Obrigado, amigo. É um mané, né? Tá, e aí? Como a gente vai achar um carro dos haitianos? Como é que eu sei quem é haitiano nesse negócio? Meu amigo. Lascou. Vamos procurar, vai. Caraca, que missão filho da mãe, velho. O jogo vai literalmente me soltar assim. Tipo, achou um carro aí de um haitiano. Haitiano... Tem que arrumar um carro desses. Eu acho que é esse carro aqui, velho. Tá aparecendo tanto já. Apareceu uns 15 já seguido. Vamos ver se é esse aqui mesmo. O que? Não, não é esse aqui. E o jogo não vai mostrar qual é! Maldito! Pera, calma. Não, aquele dele é o meu. O que que esse cara falou? Ele tá me xingando? Mano, eu vou xingar ele, velho. Carro haitiano. Eu acho que é tipo aquele que... A gente já pegou algumas vezes, não já? Não sei. Vudo. Vudo é um, não é? Eu acho. Hum... Ok, você é um carro haitiano? Você tem cara de ser haitiano, cara. Se você estiver de azul... Você tem bem cara de haitiano. Não. Ó, amiguinho. Você podia conversar um pouco comigo, né? Trocar umas ideias. Falar tipo, ah, carro haitiano é um sabre verde. Eu tinha uma linda mulher. Ela viveu nessa... Que legal! Que legal! É, a parte mais bonita mesmo da cidade. E o carro? Haitiano! Ok, não deve ser por aqui. Deve ser pela parte bonita da cidade, né? Isso aqui é haitiano? Não sei, eu matei. Ah, ganhei uma estrada de polícia. Ali, ali. Aqui dali é carro haitiano. Carro haitiano. Vudo, vudo, vudo. É certeza. Lá vai a ambulância do cara que eu matei. Carro haitiano. Sai. Sai de dentro. Aí, ó. Falei que era carro haitiano? Haitiano não. É cubano, né? Sei lá, mano. Só sei que eu peguei o carro. Sabia que o vudo era. Sabia. Eu tinha certeza absoluta. Ok, já passei até na estrelinha ali. Opa! Tá bom. Já entendi, senhor. É incrível esse cara, né? Agora que eu consegui o carro, ele fala um montão de merda. Seu otário. Peraí, deixa eu ver aqui como é que pula o carro. Tá, porque se for uma missão de pular o carro, pelo menos eu sei pular. Ah, tá. Beleza, beleza. Só que é bem estranho, porque é 6, 4, 9, 6, tá ligado? Wow, man! You drive like a crazy bitch! Sabe que eu tô pulando? Você me chama de uma puta louca? Oye, the summit is around the back, amigo. Bueno, heysen putas. Muerte. Vamos. Vamos indeed. Falo, my compadre. Vamos indeed. Vamos! Ah, o jogo não... O jogo... O jogo me lagou, velho. Os caras já foram. Ah, tá. Os caras estão no drive-thru. Legal. Espere no carro até que ele esteja seguro dentro do complexo. Ok. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos esperar um pouquinho. Ai! Nossa, mano. Quase deu uma pancada atrás do cara. Ah, eu tô vendo que é o tipo de missão que não se faz com 69 de vida. Que isso, gente? Para de atapelar. Oh, os caras estão se debatendo ali. Acho que foi bug do jogo, hein? Vou dar uma falsinha pra eles. Vamos lá, pessoal. Para de bugar aí, velho. Vocês tem que andar pra frente. Ah, meu. Vou dar um jeito, velho. Vai! Pronto. Foi. Foi. Beleza. Liberou. Liberou espaço. Liberou caminho. Foi de uma forma um pouquinho grosseira, mas... Liberamos caminho. Eita. 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 Já começou o tiroteio. Não é bom porque tá todo mundo atirando. Tá, entendi. Você é da fábrica antes da explosão. Ok, ok. Já entendi que eu tenho que explodir todo mundo. Eu tô só... Tô só pensando um pouquinho na minha vida. Ai, 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 ai. Eu quase atirei no meu amiguinho. Aqui. Aqui dali é outro amiguinho, acho. Ok. Eu tô perdendo um pouquinho de vida. Não sei nem pra quem, não. Ai, 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 ai. Onde é que tu brotou, brother? Que susto, velho. Tava costando o nariz bem de boa. Ai, tem um aqui. Ok. Certo, onde é que eu tenho que plantar esse troço? Ali. Ok, ali, ali. Show. Legal. Plantei. Tem outro ali que pula na parede. Não dá pra pegar essa arma. Você pode... Tá, tá, tá. Não quero arma nenhuma, não. Aqui em cima também. Show. Planta aqui também. Tem que plantar do lado dessas caixotes aí que eu não sei o que tem dentro. E o outro tá ali embaixo. Ali, ali. Boa, 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 boa. Tem 45 segundos depois de plantar, hein. Sai da fábrica. Me ajuda. Sai da minha frente. Meu querido. Vamos embora daqui, meu. Fujam. Tá certo, eu não sei como é que foge. Chegamos numa situação aqui um pouquinho complexa. Esse cara vai morrer. De certo. Não morreu, não. Como assim, cara? Como é que eu fujo com essa merda desse portão fechado, jogo? Pra que botar a missão, velho? Ah, mas que osso, velho. Ah, missão chata do caramba. Caraca. Sem pular eu atravessei a parada. Tá, eu não quero perder minhas coisas, mano. Eu não quero morrer, velho. Vou tentar cair por aqui, ó. Já vou levar esse carro aqui, já que é o carro dos cubanos. E vou refazer a missão. Tá bom. Mais negócio. Ah, filho da mãe! Vou levar no pain spray. Caraca, um dia até as sandras as garazinhas quebram, né? Olha isso, meu. Ok. Ok. Agora sim, vamos lá na missão. Pelo menos com o carro arrumadinho, bonitinho. Desse jeito. Caraca, só acho que ninguém morreu aqui, velho. Eu nem olhei pra trás. Ah, o nome da missão é Vuldo de Troia. Literalmente. Meu Deus do céu, gente. Já tô no meio do tiroteio aqui, já. Os caras tão me matando. Caraca, filhos da mãe, velho. Nossa, mano. Vai todo mundo morrer muito rage aqui agora, velho. Eu quero nem saber. Caraca, filhos da mãe, velho. Olha a minha vida agora. Caraca, mano. Vou pegar de novo a M4 da vovózona aqui. Opa! Pera aí. Um carro decente? Que? Beleza, galerinha. Dessa vez tudo na paz e na tranquilidade, entendeu? Eu não vou empurrar ninguém. A menos que vocês mereçam. Eu falei que a língua... Eita! Língua meio travada, mas tudo bem. Ah, velho, eu vou empurrar os caras, mano. Eles são muito lentos, velho. Aê! Boa! Trenzinho da Alegria! Assim que é bom! Meu Deus, cara. Que bagunça. Mano, eu vou fazer logo assim, ó. Bem mais prático, ó. Mata logo esse aqui assim. Agora esse aqui chega assim. Mata aqui assim. Todo mundo assim, ó. Pronto. Quem que vai me dizer que eu fiz errado? Ninguém. Por quê? Estratégia genial. E agora pelo menos a gente tem um carro pra fugir. Sai da frente! Ah, mano. Ah, que bom que ainda não alertou nada. Tudo de boa. Tudo bem. Nossa, mano. Esse cara vai me atrapalhar muito, velho. Eu vou matar todo mundo que tá por aqui. Eu acho que ele é do nosso brother, na real. A gente só tem que matar o Jazu. É meio óbvio isso, mas... Ai, me disse que ele morreu, please. Meu Deus do céu. 17 segundos. 17 segundos. Não! Não! Pera, pera. Aê, moleque! Caraca, o tempo tava contando desde a primeira bomba que a gente colocou, tá? Só depois que eu fui ver isso. Caraca, moleque. Ah, aquela hora lá a gente já tava mal longeão, né? Oh! Tropou um sniper ali. Caraca, 10 mil nessa missão, hein? Caraca. Ah, aquela hora lá a gente tava aqui, ó. Nem ia dar nada não, mano. Oh, tem uma serra elétrica ali, ó. Um minigun. Um minigun, velho. Eu quero aquele troço ali. Ah, será que tu quer descer aqui e tretar comigo? Pra que isso, meu brother? Vamos ser felizes, todo mundo junto. Todo mundo com o dedo no... Menos eu. Pera aí. Tá. Esse telefone vai ficar tocando pra sempre, tá? Eu não vou atender esse negócio. Eu me recuso. Ah, vamos cagar vocês tudo, velho. Nossa, vocês são muito chatos, irmão. O cara vindo na porrada, velho. Que mais? Ah, mas que bosta. Eita. 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 Travei o jogo. Caraca. Caraca, mano. Que isso, velho. Mano, que jogo. O que é que tá acontecendo? Acabou de explodir. Tá cheio de gente aqui dentro. Tudo acabou de explodir, galerinha. Vamos ficar mais de boa aí, pô. Eita, nice. Pera aí. Calma. Ok. Eu não consigo subir, tá? Eu sinto que falta uma... Ai, meu Deus do céu. Olha na frente que eu caio. Ai, pega, tiro. Meu Deus do céu. O que é que tá... Eu vou morrer aqui. Eu não quero morrer aqui, eu juro. Deixa só eu subir ali pra ver aquela arma que tem lá em cima. Calma. Ok, ok. Calma, calma. Calma. Muita calma nessa hora. Ah, jogo! Qual foi? Ali tem o chão, jogo. Meu Deus do céu, velho. Vamos ficar maluco. Vou matar todo mundo que tá ali embaixo, velho. Ei! Aqui. Vai! Boa, garotão! Não, jogo... Eu vou morrer aqui. Eu tô com 30 de vida. Nossa senhora, velho. Mas o que que tá acontecendo, mano? Missão Riot do GTA San Andreas. Meu Deus, velho. Ah, mano. Um monte de chão que não existe, jogo. Por quê? Agora eu não volto lá mais também. Caguei pra minigun, sinceramente. Caguei pra minigun. Pessoal. Mas então esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Com essa incrível frustração no final. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não esquece de deixar que ele gostei. Que isso, mano? O cara tá literalmente empurrando o carro, velho. Não é possível isso, cara. Não, eu vou ter que matar todo mundo nessa cidade, velho. Vou deixar o carro em cima de você ainda. Pra ninguém nunca te enterrar, brother. Eu empurrei o carro e tirei de cima dele. Mas tudo bem. Pessoal, mas então esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Não esquece de deixar que ele gostei. Que ajuda demais a gente na divulgação do canal na divulgação do vídeo. E no próximo vídeo a gente tá de volta, beleza? Vou salvar lá no lugar agora onde a gente vai fazer dinheiro. Lá parece ser um lugar legal pra se salvar o jogo. Depois eu vou lá tentar pegar aquela minigun. E provavelmente em algum momento que eu esteja totalmente municiado, equipado e forte. Porque até agora aquilo ali foi mais difícil do que qualquer missão do jogo. Caraca. Caraca. Que negócio chato. Eu tenho que atender o telefone. Mas então é isso aí, pra finalizar o vídeo com vocês. No próximo vídeo a gente tá de volta, pessoal. Espero muito mesmo que estejam gostando dessa série. E é isso aí, velho. Vou salvar aqui embaixo. Vou salvar aqui, ó. E é isso. Valeu, Flamengo. Tchau, tchau. E eu fui.